Mateus capítulo 15, deixa eu ler essa história aqui pra você e hoje nós vamos falar sobre uma mulher determinada a salvar sua família uma mulher determinada, uma mulher que não estava acomodada, uma mulher que foi buscar auxílio no lugar certo uma mulher que, mesmo cansada pelas lutas dentro de casa, ela não jogou tudo pra cima e disse vai ser assim pro resto da vida, não ela disse ainda há esperança, e eu já quero que você possa dizer nessa manhã, ainda há esperança, ainda há esperança pro meu filho ainda há esperança pra minha filha, ainda há esperança pro meu casamento, ainda há esperança, amém? Mateus capítulo 15, versículos 21 ao 28 saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim minha filha está endemoniada, está sofrendo muito mas Jesus não lhe respondeu a palavra Jesus ficou calado então seus discípulos se aproximaram dele e pediram manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel a mulher veio, adorou de joelhos e disse Senhor, ajuda-me ele respondeu não é certo, tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos disse ela porém, sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos Jesus respondeu Jesus respondeu, mulher grande é a tua fé seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada Mateus capítulo 15 eu li a história dos versículos 21 ao 28 uma história aqui que nos mostra uma mãe aflita aos pés de Jesus e aí eu já entendo onde eu devo estar nos momentos de aflição eu já entendo aqui o recado já foi dado em relação aos nossos momentos difíceis aonde eu devo estar e aonde tem auxílio e aonde tem vitória e aonde tem renovo e aonde tem esperança aleluia é nos pés do Salvador eu olho aqui e vejo uma história de fé uma história de perseverança eu vejo uma mulher verdadeiramente determinada a salvar a sua família porque quando eu olho aqui pra história dessa mulher eu não vejo apenas uma filha endemoniada essa mulher ela procurou ajuda em Jesus mas eu imagino que não era um probleminha apenas e você sabe que quando um filho passa por um problema é a família inteira passando por um problema quando eu tô em casa com a minha família e um filho meu uma filha minha tá doente não é uma filha minha doente é uma família inteira agoniada tribulada que a gente fica todo com pensamento ali no filho doente pra aquele filho ficar bom logo todo mundo concentra as atenções naquilo vamos outro exemplo um filho no mundo das drogas não é apenas um problema um filho no mundo das drogas é uma família inteira tribulada é uma família inteira até os psicólogos chamam a família de codependentes tem um dependente químico e tem os codependentes porque cada um tem uma dependência também é uma dependência emocional a gente vê ali o pai que tem um problema ao lidar com a situação do filho a mãe também que faz o que o filho quer ou que faz demais ou que faz de menos e o psicólogo tenta tratar aquilo a casa de recuperação tem que trabalhar também com a família daquele dependente então veja quando tem um problema dentro de casa a família inteira foca suas atenções naquilo a energia ali vai minando aos pouquinhos a energia daquela família você sabe como é isso a filha da mulher cananeia estava endemoniada e ali a gente vê uma família imagine uma família sofrendo uma família inteira aquela menina provavelmente ela gritava ela em outros casos aqui a gente vê se jogava no fogo se jogava para se afogar que o diabo quando ele toma a vida da pessoa ele pinta e borda mesmo ele faz essas desgraças todas e eu imagino uma mãe sofrendo demais aquela bebezinha que nasceu que ela cuidou que ela passou pomadinha que ela tocou a fralda que ela deu de mamar que ela deu a melhor comidinha agora cresceu a gente não sabe aqui a idade dela mas agora está possessa de demônios e essa história ela se enquadra muito bem na minha vida ela se enquadra quando a minha família passa por situações complicadas eu olho para essa história e vejo uma situação extremamente complicada porque quando um filho está endemoniado não adianta levar para médico amado quando um filho está endemoniado não adianta levar para um político quando o filho está endemoniado não tem advogado juiz que resolve essa causa quando o filho está endemoniado só Jesus pode resolver então aqui fala de uma causa impossível dentro de uma família e talvez você esteja passando por essa situação uma causa que ninguém pode resolver que o presidente do Brasil não pode resolver que o multimilionário não pode resolver uma causa que um médico por melhor que ele seja não pode resolver que ninguém pode resolver que só Jesus pode resolver aleluia a primeira coisa que eu aprendo aqui a primeira lição que eu aprendo e é a lição de hoje nessa palavra que nós vamos meditar durante toda a semana mas a lição de hoje e que eu preciso entender é que uma pessoa nesse caso uma mulher determinada a salvar sua família ela consegue enxergar aquilo que ninguém vê ela tem discernimento sobre o que está acontecendo dentro da sua casa e eu quero que você esteja convicto que no mundo espiritual o mal conspira contra a minha família eu quero que você esteja convicto dessa verdade porque você não pode pensar que o inimigo está focado nas famílias dos outros que o inimigo só está preocupado com a família do pastor que o inimigo só está preocupado com a família mais importante daquele ali que tem muito dinheiro que tem muitas posses que tem muitos bens não o inimigo está extremamente focado ele está conspirando o mal conspira contra a sua casa pense comigo o diabo ele olha pra você ele te vê orando e isso incomoda ele o diabo olha pra você mãe de família pai de família o diabo olha pra você jovem e vê você aqui nessa live e vê você esperando o momento de oração para crescer espiritualmente para bombardear o inferno e ele fica completamente incomodado tenha convicção o diabo o diabo ele olha pra você tentando se esforçando pra buscar mais o senhor para a salvação da sua casa e ele fica completamente incomodado e você não pode perder essa visão você não pode deixar de perceber isso porque quando você não percebe isso você começa a achar que as coisas estão dentro de uma normalidade mas elas não estão você precisa entender que a cada minuto do dia o diabo está com foco em você o diabo ele está olhando pra você a bíblia diz que ele está ao nosso derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar e se ele está ao nosso derredor ele está com o olho na gente ele está olhando pra mim ele está olhando pro meu esposo ele está olhando pras minhas filhas e no momento que ele pode atingir obviamente basta a permissão de Deus ele atinge ele tenta ele faz ele trabalha ele se reúne com os principados e potestades ele faz o que ele tem que fazer para destruir a sua família e se é uma coisa que você não pode perder a visão e se é uma coisa que você não pode deixar de ser convicto é sobre isso o diabo no mundo espiritual o mal conspira contra a minha família será que você pode colocar aí no mundo espiritual o mal conspira contra a minha família pra você não esquecer disso o mal conspira contra a minha família o mal conspira contra a minha família mas eu quero que você esteja convicto disso não é pra você ter medo eu não quero que você esteja convicto disso não é pra você ficar assustada agora temeroso ai meu Deus do céu não porque você não precisa ter medo disso você precisa apenas estar alerta vigiando você precisa entender que alguns males na nossa casa muitas vezes são males que nós mesmo escolhemos mas outras vezes é a ação astuta do inimigo o apóstolo Paulo ele diz porque nós não ignoramos os seus ardiz ou seja ele tem estratégia ele é manhoso ele é cheio de manhas artimanhas no mundo espiritual olha aí o povo de Deus escrevendo o mal conspira contra a minha família eu quero que você fique alerta quanto a isso sabe por que? porque as vezes amado amada dentro da sua casa tem algo que chega pra tirar sua paz e você coloca a culpa em todo o mundo mas não consegue perceber que o principal culpado ali no mundo espiritual é aquele que mais te quer ver sofrendo é aquele que mais te quer pra baixo é aquele que mais te quer angustiado entristecido porque ele sabe que desanimado você não vai a lugar nenhum e aí ele vai tentando ele vai lá no marido ele vai lá no filho pra te abalar pra tirar tua paz pra te entristecer pra te engessar aí pra você ficar parado mesmo prostrado você já passou por isso de acordar um dia e tá motivado mas uma palavra apenas uma palavra apenas te colocar lá pra baixo mas quando você fica alerta quando você tem entendimento que aquilo ali foi promovido pelo mundo espiritual você ergue a cabeça e vai em frente você repreende no nome de Jesus você não fica procurando culpados aqui no mundo terreno você não fica querendo culpar fulano cicrano beltrano a e b e c não você desfere toda a raiva contra o diabo e quando você tem raiva do diabo você procura se aproximar mais de Jesus ô Clarice o que você tá falando tudo isso do mundo espiritual porque eu olho pra esta mãe aqui e eu vejo que ela percebeu isso ela entendeu ela teve discernimento de que aquele mal ali era espiritual talvez você ainda não percebeu talvez você ainda não conseguiu entender que esse mal aí dentro da tua casa é espiritual você não conseguiu ainda perceber e você tá lutando com armas carnais com armas carnais você quer dar tiro no diabo você quer pegar a pistola você quer pegar o facão mas a faca não atinge o diabo não bala não pega nele não por que você tá dizendo isso Clarice? porque as vezes a gente quer lutar com armas carnais naturais materiais contra o mundo espiritual e é por isso que a gente gasta tanta energia tanto esforço a gente quer brigar com as pessoas quando a gente deveria estar brigando com o mundo espiritual quando a gente deveria estar em oração quando a gente deveria estar em louvor quando a gente deveria estar se entregando ao jejum a gente quer brigar com todo mundo você tá entendendo o que eu tô dizendo? perceba perceba a fúria do inimigo contra a tua casa e você colocando a culpa em um e outro querendo brigar aqui na terra quando você deveria estar brigando lá no mundo espiritual essa mulher que ela percebeu ela discerniu o problema que atingia a filha dela ela sabia quem era o inimigo da filha dela ela sabia que a filha dela estava endemoniada porque ela já chega dando diagnóstico pra Jesus ela tinha essa consciência que eu tentei passar aqui pra você na manhã de hoje que existia um inimigo real que existia um inimigo que estava conspirando contra a família dela pra destruir a família dela e parecia que ele estava conseguindo a menina estava lá endemoniada essa mãe ela tinha capacidade de ver ali o mundo espiritual de ver o invisível se você não tem essa capacidade peça a Deus diga a Deus me ajude a enxergar porque eu só consigo ver o visível eu só consigo ver o mundo natural como o homem natural a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito mas nós que somos espirituais precisamos entender as coisas espirituais só que hoje amada amado do Senhor Jesus a gente está tão materialista a gente está tão apegado às coisas daqui que a gente não consegue mais enxergar essa guerra espiritual a gente não consegue mais entender essa luta travada com o diabo e fica querendo lutar com as pessoas você precisa compreender mais as coisas do espírito você precisa ver aquilo que seu marido não vê mulher você precisa ver aquilo que sua mulher não vê marido você precisa ver aquilo que as pessoas não vê amado amado do Senhor Jesus aquilo que as pessoas não veem e isso a gente só consegue fazer através da fé a gente precisa enxergar os males entrando dentro da nossa casa que as pessoas lá fora não percebem é por isso que muitas vezes você é vista como radical como xiita como fanática quando você diz na minha casa não quando você diz a minha casa as regras são minhas como aquela camisa que eu fiz minha casa minhas regras quando você determina o que pode entrar dentro da sua casa e o que precisa sair dentro da sua casa você é visto como radical como fanático religioso é não é porque você enxerga aquilo que o mundo não enxerga é porque você vê que na cabeça dos seus filhos aquilo ali vai fazer mal e você diz na minha casa não é porque você vê que dentro do seu casamento aquilo ali que está entrando não vai fazer mal e você tira aquilo de dentro da sua casa você não permite que o mal entre na escola dos seus filhos é por isso que você é tão atenta mãe se não é tão precisa ser mais mas é por isso que a gente prega aqui e tenta influenciar você da melhor maneira para que você cada dia mais desperte para isso existe um inimigo real conspirando contra a minha família existe um inimigo real conspirando contra a minha família e eu quero que você guarde bem essas palavras hoje é dia de pedir a Deus visão espiritual para que você possa entender aquilo que você não conseguiu entender ainda aí dessa luta dentro da sua casa para que você consiga ver aquilo que você não viu até hoje e eu posso te dizer e agora recebe porque é uma palavra profética Deus vai mostrar Deus vai te dar a visão espiritual Deus vai fazer você enxergar você entender você perceber você sentir aleluia 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 recebe aí em nome de Jesus amada o diabo ele não brinca de ser diabo às vezes a gente brinca de ser crente às vezes a gente brinca de ser pai de família de ser mãe de família a gente brinca a gente perde a noção da nossa responsabilidade mas o diabo nunca perde a noção da responsabilidade dele de ser diabo e de fazer o mal então fique alerta vigilante vigilante aleluia Deus vai te dar visão espiritual e quando eu falo em visão espiritual eu me lembro daquela passagem lá em 2 Reis no capítulo 6 eu me lembro que o profeta que Deus revelava tudo a ele ele dá um exemplo aqui pra gente de ver o que ninguém vê de entender o que ninguém entende o profeta Eliseu ele sendo buscado ali pelos inimigos pelo rei da Síria ele agora está ali com o seu servo cercado e quando o servo dele acorda ele diz profeta estamos cercados ele diz ah meu senhor o que faremos no maior desespero no maior desespero aí o profeta ele responde não tenha medo aqueles que estão conosco são maiores mais numerosos do que os que estão com eles como assim Clarissa como é que ele disse isso se ele estava cercado de inimigos a Bíblia me diz que ele viu ali o que o seu servo não viu que ele viu ali o que eu não veria talvez ele viu o mundo espiritual ele viu carros cavaleiros aleluia ele viu que ele estava protegido ele viu que ele estava amparado pelo Senhor e da mesma forma amado amada do Senhor Jesus que eu te alertei para que você consiga enxergar o mundo espiritual e que o inimigo ele conspira contra a tua família eu te convido também a enxergar o mundo espiritual eu convido você a enxergar os anjos aleluia eu convido você a enxergar as mãos potentes de Deus sobre a sua vida eu convido você a enxergar no mundo espiritual o Senhor como ele mesmo diz na sua palavra ao redor da sua casa como uma muralha o Senhor é como uma muralha ao redor da sua casa oh louvado seja o nome do Senhor Jesus engrandecido seja o nome grande do Senhor Jesus aleluia aleluia entenda existe uma fúria mas existe também proteção de Deus sobre a tua casa você precisa apenas estar com os seus sentidos aguçados com a sua sensibilidade espiritual apurada e como é que eu consigo isso Clarissa cada dia mais estando perto daquele que nos faz crescer de fé em fé e de glória em glória você tem se esforçado para estar mais perto de Jesus pela sua casa pela sua família veja eu olho para esta mulher aqui e eu vejo que ela viu que o problema era espiritual ela discerniu que não adiantava colocar a filha dela numa melhor escola que não adiantava colocar a filha dela num melhor curso que não adiantava um tratamento de choque ali para dar mais educação a menina para impor limites que não adiantava buscar um psicólogo talvez ela já tivesse buscado isso tudo e a Bíblia não fala sobre esses detalhes mas eu entendo porque eu sou mãe que a mãe já tinha feito muita coisa porque se eu fosse essa mãe eu também já teria buscado de tudo talvez já teria gasto todo o meu dinheiro para o tratamento da minha filha imagine seu filho aí gritando dentro de casa se cortando se jogando no fogo tentando se afogar na água imagine seu filho tentando se matar imagine seu filho gritando seu filho todo ferido possesso por demônios eu imagino que você se não entendesse que aquilo era espiritual teria buscado todo tipo de tratamento teria gastado bastante com isso mas ela percebeu ali que as armas espirituais que as lutas espirituais deveriam ser combatidas com armas espirituais ei mãe deixa eu falar uma coisa pra você quem sabe você já fez de tudo pelo seu filho quem sabe você já lutou muito quem sabe você já buscou ajuda médica buscou ajuda espiritual quem sabe você já pôs ele numa clínica de recuperação quem sabe ele já foi até pra um presídio já saiu do presídio talvez ele é de menor ainda e andou causando problemas foi parar na delegacia quem sabe aí tua filha anda na prostituição na homossexualidade quem sabe a tua casa aí tá passando por um turbilhão de problemas teu marido me parece que ele ele não consegue se consertar naquela área específica que você sabe qual é ou tua mulher enfim e você já tentou de tudo você já conversou você já deu amor você já já abraçou já deixou de abraçar eu quero convidar você a enxergar esse problema aí como algo espiritual como essa mãe aqui enxergou ela viu que não adiantava lutar com as armas naturais ela viu que já tinha chegado um momento que nada mais aqui na terra resolvia sabe e quando ela teve esse clique ela correu pra Jesus e é a hora de você correr pra Jesus é a hora de você começar a enfrentar essas lutas encarando o que encarando como algo espiritual é o momento de você entrar em consagrações é o momento de você se dedicar mais para fazer a sua família caminhar de fé em fé de glória em glória é momento de você se envolver mais com Deus é momento de você deixar de ser mais materialista e começar a olhar mais com fé a entender mais os propósitos de Deus a abrir mão um pouquinho dos seus planos para que você possa entender os planos que Deus tem pra você talvez você está tão envolvido com as coisas daqui e só esperando que algo aconteça e Deus está dizendo eu estou esperando você está disponível para eu fazer o impossível acontecer porque Deus Ele só quer um coração disponível e Deus Ele te chama nessa manhã pra entrar nessa luta pra encarar como algo espiritual pra entender que o inimigo está conspirando contra a tua casa e se você quer entrar nessa luta pela sua casa mulher ser como esta mulher uma mulher determinada a salvar sua família